Bom, gente, então vamos começar a leitura dos últimos capítulos de A Conspiração, Umbrella, que é a novelização do primeiro jogo, mas da versão original, aquela de 1996. Esse livro saiu em 1998. Apesar da capa dela ser assim, com os personagens do remake, na verdade, esse livro, ele saiu em 1998. Então não tem como eles terem se baseado no remake, ok? Então ele é baseado nos acontecimentos do jogo original, tá bom? A gente já tá agora nos penúltimos capítulos, né? Nos últimos capítulos, que é o 20, na página 221. E a coisa já tá até o Triggering System. A gente tá aqui em modo de urgência. Então, pra quem depois estiver vendo esse vídeo gravado no YouTube, deixa o like também, tá, gente? Depois, eu vou gravar uma resenha desse livro aqui, que o pessoal me pede muito pra gravar resenhas dos livros. Só que como fazia muito tempo que eu tinha lido os livros, eu não lembrava mais dos acontecimentos, não lembrava da estrutura, porque eu tinha lido há 20 anos atrás, né, Brasil? Então agora, eu vou gravar, agora que a gente vai terminar, eu vou gravar a resenha desse livro aqui sim, tá bom, gente? E aí depois, conforme a gente vai lendo os outros aqui, o Dataclube vai continuar. Aí a gente vai fazendo as resenhas conforme a gente for terminando os livros. Lembrando que o próximo é o Caliban Cove, Incidente em Caliban Cove. Você pode comprar na nossa lojinha, residentevodatabase.com.br No YouTube depois, eu vou deixar um cardzinho aqui. Quem estiver assistindo ao vivo pela roxa, beijo pra quem tá aqui na roxa, né? Coloque exclamação loja pra poder pegar o comando e já encomendar o seu livro. Lembrando que quem tem o Prime na Amazon, né, quem assina o Prime, além de poder ser sub do nosso canal, né, pode também conseguir frete grátis, né, na compra dos livros. Daí você já aproveita e compra todos, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos abrir aqui na página 221, a gente vai começar o capítulo 20. Lembrando que agora é tudo muito rápido, tá, gente? Os capítulos, eles são curtos, a gente vai ler o 20, o 21 e o epílogo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui porque a gente já tá, né, a gente já tá na correria aqui. No último capítulo, o Esker morreu, né, ele morreu lá pras quimeras, ele morreu. E ele não, né, ele viu de relance, ele queria tanto ver o Tyrant, mas ele meio que viu de relance o Tyrant. Eu gostei muito da forma como a S.G. Perry fez a morte do Esker, né, nessa versão. E o Chris foi atrás, né, foi pro laboratório atrás do Esker, porque foi ele que descobriu que o Esker era um traidor. A Jill que confrontou o Esker e tudo, né, porque o Barry atraiu ela e tal. E agora são os momentos finais dessa emoção, vamos ver se a galera... Opa, a galera vai se encontrar aqui, então vamos lá, vamos lá, ó. Capítulo 20. Jill e Barry correram do elevador para o hall principal do P3, que é o porão 3. É tipo, sabe aqueles B3, B2, que é basement, né, gente? Então basement é porão, né? Mas aqui também daria tipo, P3 também poderia ser, tipo, piso 3. E no caso, uma coisa que é bem interessante é que, assim, o laboratório ele fica no andar P4, né, o laboratório ficava no andar P4, que era o nível mais baixo lá do laboratório, né, da mansão, da planta da mansão. E P4 também, curiosamente, por coincidência, é o nível de segurança mais alto, né, que a Umbrella usa, os laboratórios são P4. No Resident Evil 2 clássico, na hora que você entra no laboratório, que você vai pegar lá a cura do D-Virus para a Sherry, com a Claire, por exemplo, né, no Claire A, você vê que ali o laboratório está escrito, o laboratório P4 em cima, que é o nível de segurança. Inclusive, tem um artigo no Resident Evil Archives, que vocês encontram, traduzido no nosso site, residentevodatabase.com, na seção de traduções, tá? Tem o livro inteiro, os dois archives inteirinhos traduzidos, porque não existe tradução no Brasil. A gente traduziu e lá tem um artigo que fala sobre o nível de segurança de laboratórios e tudo mais. Se interessar, a gente pode fazer um dia uma leitura no Dataclube também, tá? Então, depois vocês deixem nos comentários aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bora. A voz tranquila informava que eles tinham 4 minutos e meio. Chegaram ofegantes ao corredor, fizeram uma curva e viram Chris Redfield na metade da escadaria de metal. Aí a Dio gritou, Chris! Ele se virou e o rosto se iluminou ao vê-los correr na sua direção. Aí o Chris gritou, rápido! Tem um heliporto no P1! Então, tipo, vamos subir, né, gente? Vamos subir, porque lá no andar mais alto tem um heliporto. Então seria só, o P1 é o heliporto, o P2 é aquele corredorzinho que depois tem um elevadorzinho que dá pro heliporto, né? O P3 é aquele nível que a gente encontra um baúzinho e o P4 é, né, enfim, é onde fica o laboratório, tá? É isso. Então vamos lá. E aí a Dio pensa, né? Graças a Deus! Chris esperou a Dio ou o Chris, né? Eu acho que essa aqui tá na visão... Eu acho que tá na visão da Dio mesmo. Chris esperou até que chegassem à base da escadaria e então foi na frente, correndo pela passarela e deixando aberta a porta que conduzia a escada. Dio e Barry chegaram à parte de cima e foram adiante. O computador dizia que tinham 4 minutes and 15 seconds pra fugir. 4 minutos e 15 segundos, né? Barry subiu à escada primeiro e Dio o acompanhou, com Chris logo atrás. Amontoaram-se no P1. Dio viu que Rebecca Chambers estava parada diante da saída de emergência, o rosto juvenil contorcido pela ansiedade. Tá vendo, gente? Ó, no jogo não existe o final completo. Então aqui a gente tá fazendo o final completo. A S.T. Perry fez o final completo pra vocês. Pronto, gente! Pronto! Tá bom assim? Tá bom assim? Ótimo! Chris fez com que a jovem se apressasse pela porta e os 4 correram através de um sinuoso hall de concreto. Dio rezava em silêncio para ter tempo de sair da propriedade. É, então tá na perspectiva da Dio mesmo. Espero que você queime aqui, Wesker. Ela pensa com ela, né? Cara, assim, né? A Dio tem toda a razão, cara. Olha o que o Wesker fez, né, gente? Eu não acho cruel, não. Eu acho que é isso mesmo. Tem que se ferrar e acabou. Havia um elevador grande no final do corredor e Barry abriu a porta com violência, segurando ao entrarem. Passou depois deles. Tinham exatamente 4 minutos. O elevador parecia se arrastar para cima e Dio olhou o relógio com o coração batendo enquanto os segundos passavam. E a Dio, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo mesmo. O elevador fez um barulho e parou. Chris puxou o portão, o ar frio do início da manhã envolvendo-os e ouviram o som doce e maravilhoso do helicóptero que voava acima deles. E aí a Rebeca fala, Ele me ouviu! Gritou Rebeca e Dio sorriu, sentindo uma onda repentina de afeição pela novata. Gente, quem não? Né? Quem não, gente? Ela é maravilhosa, né? Ela é um amorzinho. O heliporto era imenso. O espaço amplo e plano era cercado por muros elevados e um círculo pintado de amarelo no asfalto mostrava a Brad onde deveria descer. Lembrando que a Rebeca, ela entrou para o heliporto por aquela porta que tem perto da... Muita gente me pergunta, onde que dá aquela porta? Eu vou ter que gravar um vídeo qualquer hora sobre isso. Sabe a fonte que você desce para o laboratório? Você coloca as medalhas e aí ela abre, abre uma escadinha, você desce pelo elevador, certo? Tem uma porta ali que diz que está selada e que só abre em caso de emergência. Essa porta dá para o heliporto. Tá? Então é aquela porta. E ela abriu e tudo e aí, né, ela passou. Né? Ah, então... Olha que ela falou que a Dio está pessimista. Mas, cara, eu também estaria porque olha a situação em que eles estão, né, gente? Meu Deus do céu. Barry e Chris agitavam os braços freneticamente, fazendo sinal para que o piloto se apressasse enquanto o Dio olhava de novo o relógio. E, tipo assim, eu faria a mesma coisa assim, Brad, ou você desce agora aqui ou eu te arrebento. Eu vou voando até aí e te arrebento. Porque, né, o Brad já fez uma vez, né, gente? Então, tipo assim, olha, eu vou garantir que ele vai ver. Eu dava uns pulinhos, sei lá, cara. E a Rebeca, ela estava com o rádio, né? Por isso que ela falou que o Brad ouviu. Porque foi ela que entrou em contato com o Brad, né, para eles. Restavam três minutos e meio. Mais do que o bastante para... Quando você vê mais do que o bastante, aí você fala, que bom, né? Só que não! Bum! Crush! De súbito, ouviu-se um ruído, como se algo se quebrasse. Dio deu meia volta e viu pedaços de concreto e alcatrão voando pelos ares e caindo no canto noroeste do local de pouso. Uma garra gigante surgiu do buraco e se apoiou na borda pontuda e a figura pálida e grandiosa do Tyrant saltou para o heliporto e a somou suavemente. Em seguida, avançou na direção deles. Eu não vou pôr a música da luta contra o Tyrant, porque eu acho que essa música que a gente está escutando, ela vai dar muito mais emoção. Só vou tomar um gole de café. Porque, assim, tecnicamente, eles estão fugindo, eles não estariam ouvindo a música de batalha. Eles estariam ouvindo ainda o alarme de tipo vão embora, pica-mula, entendeu? Então, tipo, é pra gente se sentir. Né, gente? Então vamos lá. E aí, deixa eu ver de quem que está na perspectiva aqui. Eu acho que é do Barry. Então vamos lá. Que diabos é isso? Devia ter uns dois metros e meio. Partes de seu corpanzil. Cara, fazia muito tempo que eu não li essa palavra corpanzil, que é tipo um corpo grande, né? É um corpão, né? Estavam mutiladas e deformadas, a cara sorridente observando-os ao se levantar. Sorridente porque ele não tem parte do rosto aqui, né? Parte da... Então ele não tem esse pedaço de carne, então parece que ele está sorrindo. Tipo o Nemesis, né? Que não tem lábio, né? E parece que ele está, né? Agarra no braço esquerdo, se flexionava. Movia-se na direção deles em ritmo lento. A garra no braço esquerdo se flexionava. Não tem tempo. Não dá para o Brad pousar. Chris mirou na protuberância escura do peito e disparou, puxando o gatilho cinco vezes numa sucessão rápida. Piu, 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 piu. Três tiros atingiram o alvo. Os outros dois passaram a centímetros da vermelhidão pulsante. No caso, o coração, né, gente? Que é o ponto fraco, né? Que está exposto, né? E a criatura não diminuiu o passo. Se espalhem! Ordenou Barry. Os agentes do Star se separaram. Jill puxou Rebecca para o canto mais afastado do monstro gigantesco. Chris correu na direção da parede sul e Barry permaneceu no lugar, apontando a Colt na fera que se aproximava. Três balas de ponto 357 acertaram a barriga do monstro e os tiros barulhentos ecoaram contra os muros altos de concreto. Aí sim é diferente, né? Piu, piu, piu. É a arma do Barry, essa, né, gente? O pessoal está rindo da minha sonoplastia. Mas é isso, né, gente? É o que dá o charme aqui para o nosso data clube. Eu pretendo melhorar, tá, gente? A sonoplastia nas próximas edições. De repente, a criatura acelerou o passo correndo até Barry e levando a garra monstruosa para trás. Que é aquele movimento que ele vai correndo e faz assim, né? E eu achei interessante que a Jill puxou a Rebecca para o canto tipo assim, deixa que eles se resolvam. Porque nem a Jill nem a Rebecca são especialistas em tiro. O Chris, ele é o atirador e ele é o pointman da equipe. E o Barry, ele está com uma fucking coach. Então, assim, faz muito mais sentido, realmente, a Jill meio que guardar a novata, né? Ela ficar no papel de guardar a novata. Enquanto os caras que são melhores e não tem sexismo aqui, é porque realmente é a posição deles dentro da própria equipe dos Stars, né? Na formação dos Stars. E então, eles que lutem, né? Como diz a história, né, gente? E assim que Barry mergulhou para desviar dela, né? Da garra, no caso, a coisa passou por ele correndo agachada, levando a garra para cima como se lançasse uma bola de boliche. As garras arrancaram o asfalto, penetrando como se fosse água. Eu adoro o barulho da garra do Tyrant no jogo, né? Que ele vai fazendo... Cara, imagina, se desse para fazer isso no gráfico do jogo, ele arrancando pedaços do asfalto dele porto. Ia ser muito foda. O Tassio está falando, a Jill se tornou uma ótima atiradora. Tudo bem, Tassio, mas alguém tem que proteger a novata, entende? Não é essa a questão. Eu acho que alguém tem que proteger a novata, de qualquer forma. Então, nesse instante, ela teve o reflexo de puxar a Rebeca para um canto, enquanto o Chris e o Barry estavam lidando com a criatura, entendeu? É mais nesse sentido. Não estou menosprezando a capacidade da Jill, entendeu? E vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Assim que o monstro passou, parou de correr e se voltou despreocupadamente para observar Barry se ajeitar e atirar de novo. A bala destruiu um pedaço de carne do ombro direito da coisa. Vocês estão espelhados, né, no caso? Um sangue grosso escorreu pelo peito largo e se juntou à massa aberta e gotejante do estômago. Acima, o helicóptero dos alfas ainda circulava, incapaz de pousar e ainda não havia sinais de que a criatura imensa estivesse sentindo as feridas. Começou a correr novamente, deixando cair a mão terrível e não humana ao se dirigir a Barry bem na hora em que o revólver dele acusava o fim das balas. Puta merda, bem numa hora dessa acabou as balas do Barry. Barry correu para longe, mas o monstro o acompanhou e a garra destruidora passou de raspão na lateral do corpo, levando-o ao chão. Então, ele acertou o Barry. E aí o Chris pensa, Barry! Tipo, nossa, na hora, tipo, Chris só viu assim, Barry! Barry! Chris se precipitou até a criatura, atirando-lhe nas costas enquanto se curvava na direção do alfa caído. Né, porque, tipo, ele pegou, acertou o Barry e, tipo, sabe aquele empurrão que ele dá? E aí o Barry caiu, né, foi jogado para lá, assim, né, e agora o Tarant está de costas. Então, tipo, o Chris foi lá, correu para ajudar ele e atirou nas costas do Tarant. Barry rastejava para trás com o colete rasgado e os olhos apavorados e esbugalhados. Ele estava, tipo, mano, quem não, né, gente? Imagina um cara, um bicho desse com umas garras gigantes, um bicho gigante, que cada vez que ele faz isso com a garra, ele arranca pedaço do asfalto. O Barry está assim, ó. Imagina o coração, né? O monstro devia ter sentido a picada das balas, já que se voltou e fixou os olhos sem emoção em Chris. Barry se levantou cambaleante e foi mancando para longe. E aí o Chris pensa, não tem mais tempo para nada! Chris esvaziou o pente. Os últimos tiros acertaram a cara do bicho. Aqui. Pedaços de dentes voaram da boca sem lábios da criatura, borrifando o asfalto com uma chuva branca e vermelha. Ele parecia nem sentir e começou a correr até Chris em alta velocidade. Tanto Jill quanto Rebecca disparavam. Elas estavam também atirando, mas quem estava na linha de frente era o Chris e o Barry. Tipo, elas duas estavam atirando à distância, né? Gritavam e tentavam atrair a atenção, mas o Tyrant já havia imobilizado Chris e esmurrava na direção dele ao mesmo tempo que levava a garra para trás. A Jill e a Rebecca assim, ei, seu merda! Tipo, a Ellie, né? Ei, seu bobão! Vocês são merda! Olha para cá, otário! E aí o Chris pensa, espera um pouco. Mergulhou para o lado na última hora e o monstro passou voando com a garra a perfurar o asfalto no lugar onde Chris estava. Sorte, hein? Chris correu. A ficha ia caindo. Teve a consciência clara e horrível de que os segundos estavam passando e não haveria tempo para matá-lo. Barry sentiu o sangue escapando pela coxa. As camadas superiores da pele haviam sido cortadas pelo golpe brutal do Tyrant. A dor era tolerável. O fato de que iam morrer, não. É que assim, imagina, numa situação dessas, você não tem muita noção do tempo a não ser do próprio alarme soando e tipo, essa coisa de urgência, né, gente? A gente vai explodir se não for fatiado antes. Pensou o Chris, né? Tipo, ou a gente vai explodir ou o Tyrant vai fatiar a gente com as garras dele antes, né? Tyrant voltou as atenções para Jill e Rebecca. Já derrubou dois, né? ambas atirando novamente no que parecia ser um monstro invulnerável. Começou a caminhada leve e calma na direção delas, ainda indiferente aos buracos ensanguentados do corpo. Explosões de espingarda atingiam-lhe as pernas e o peito. Viu, gente? Ela tá atirando com a espingarda. Balas de nove milímetros pintavam a carne descorada, que é a arma da Rebecca. A Jill atirando de shotgun e a Rebecca de pistola. Mas ele não titubeava e continuava andando. Ou seja, a coach do Barry não fez efeito, a arma do Chris não fez efeito, a espingarda ele tava cagando pros tiros de espingarda e a arma também da Rebecca, claro, que também não vai fazer efeito. Um vento forte atingiu Barry quando o ruído das hélices do helicóptero subitamente aumentou. Ouviu um grito vindo de cima. Entrega! Barry olhou o helicóptero que planava apenas seis metros do chão e viu um objeto preto e pesado voar através da porta lateral aberta, caindo no alcatrão como um baque. Chris estava mais perto e correu pra lá. Quem será que vai dar o tiro, né? O Tyrant quase havia alcançado Jill e Rebecca. As duas se separaram, cada uma seguindo pra um lado, tipo, elas se jogaram, né, gente? E a criatura se voltou pra Jill sem hesitar, acompanhando-a com um olhar estranho e fixo. Deve ser porque ela estava atirando nele com uma espingarda, né? Jill, por aqui! gritou Chris. Barry virou o corpo e viu que Chris tinha o volumoso lança-foguetes apoiado no ombro! E aí, o Barry falou isso! Jill foi até Chris com o Tyrant em seu encalço. Sai da frente! Ele gritou pra Jill, né? Ela girou pra um lado e deu uma cambalhota assim que Chris atirou e o som do foguete quase se perdeu em meio aos rotores barulhentos do helicóptero. Ai, eu adoro esse barulho! Mas o som da explosão não se perdeu. O projétil acertou o Tyrant bem no meio do peito e com uma mistura de luz incendiária e som ensurdecedor explodiu o monstro em milhões de pedaços fumegantes. Assim que tiras esfarrapadas de carne e osso se espalharam sobre eles, Brad baixou o helicóptero e os quatro agentes do STARS correram para ele. O trem de pouso não havia tocado o chão quando Jill mergulhou na cabine aberta. Chris, Rebecca e Barry a seguiram. Tipo, nem esperaram, nem esperaram nada. Já foi pulando e se metendo dentro do helicóptero, gente, porque, né? vai explodir a qualquer momento. E aí a Jill vai, Brad, agora! Ela gritando, né? A aeronave ganhou altura e voou para longe dali. Beber mais um café e vamos para o capítulo 21, que é só uma pagininha, hein? Força, a galera tá acabando, tá acabando. Força, força. Força, 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 Feminina falou apenas para ouvidos não humanos. Vocês têm cinco segundos. Três, dois, um. Ativação do sistema. Um circuito que atravessava toda a propriedade foi acionado. Com uma trovoada de movimentos e sons de tremer a terra, a propriedade de Spencer explodiu. Aparelhos foram ativados simultaneamente no porão da mansão, embaixo do reservatório, atrás de uma lareira simples e desinteressante na casa do vigia e no terceiro nível nos laboratórios do porão. Paredes de mármore caíram sobre o chão da boa e velha mansão que se desintegrava. Pedras cederam e o concreto explodiu em uma fina poeira negra. Bolas de fogo imensas se ergueram no céu matinal e puderam ser vistas a quilômetros de distância em seus breves instantes de vida brilhante. Quando o repique do som estrandoso se dissipou na floresta, os escombros começaram a queimar. Cara, eu amei essa visão de dentro da mansão de vários pontos explodindo, que é como se a S. de Perry colocasse a gente na posição de alguma das criaturas que sobreviveu e presenciou a explosão de alguma forma ou como se nós fôssemos o criador do sistema de autodestruição. Eu achei isso muito interessante e me lembrou muito quando a gente vê Raccoon City sendo varrida também no final do 3, que a gente vê de várias posições no jogo clássico a cidade sendo varrida. Então, eu achei isso muito legal da S. de Perry, só que não foi ela que se baseou no jogo, porque não tinha o 3 ainda. No remake, não. Não é tão impactante a explosão de Raccoon City no remake. Vamos para o epílogo, gente. Vamos lá. Página 229. Tá acabando, tá acabando. Os quatro estavam quietos enquanto Brad pilotava o helicóptero de volta à cidade. E apesar de ele ter milhões de perguntas, algo no silêncio deles não inspirava conversas. Chris e Jill observavam pela janela o fogo que se alastrava por aquilo que tinha sido a propriedade, com expressão carrancuda. e, tipo, depois que passou a adrenalina, eles devem estar exaustos, gente. E a dor no ferimento do Barry, na hora ele nem sentiu, tipo, tava tolerável, tava de boa, mas agora que o corpo esfriou, devia tá doendo pra cacete. Barry havia desmoronado em uma parede da cabine, olhando para as mãos como se nunca as tivesse visto. A garota nova se movia silenciosamente entre eles, tratando as feridas sem pronunciar uma palavra. Eu gostei que a S.D. Perry fez o próprio final dela aqui, né? O Barry não tá lá, tipo, olhando a arma e tudo, tipo, ele tá, mano, eu tô machucado, nossa, e a Rebecca, ela não tá chorando, né? Ela tá, tipo, limpando o ferimento da galera, porque ela tá aí pra isso, né? E lembra que eles não tinham levado os equipamentos? Então ficou tudo dentro do helicóptero, então dentro do helicóptero ela tem condição de cuidar deles, né? Dos feridos. Então ela tá ajudando ali a Jill, ajudando o Chris, principalmente o Barry, porque o Barry foi ferido na batalha agora contra o Tyrant, né? Brad ficou calado, ainda se sentindo mal por ter decolado antes da hora. Passara por maus bocados desde então, voando em círculos e vendo o nível do combustível cair. Fora um pesadelo completo e precisava ir ao banheiro desesperadamente. Nossa, ele passou por maus bocados, gente, coitado, né? Nossa, ter que voar, né, gente, ter que voar, insegurança, que tá acabando com o combustível, preciso fazer xixi. Força guerreiro, né, Brad? Força guerreiro, querido, força guerreiro. E aí ele pensa, depois teve aquele monstro, nossa, coitado, gente, coitado, força guerreiro, hashtag, gente, ó, quem tá na live, quem tá aqui na live, que tá rolando lá na plataforma roxa, que o YouTube não gosta que falha o nome, coloca a hashtag força guerreiro aí pro Barry, põe nos comentários também depois, gente, né, força guerreiro, hashtag força guerreiro, né, coitado, né, gente? Estremeceu, nossa, ele estremeceu, nossa, que bom que ele não teve que enfrentar, né? Imaginem quem enfrentou. Desculpa, gente, eu fico puta com o Brad. Fosse lá o que fosse, estava morto, né, graças a você, mais ou menos, não é só porque você chutou ali a, a, o lança-foguetes, né? Tinha sido necessária toda a sua coragem para não voar pra longe na hora em que botou os olhos nele e na sua opinião, na opinião dele, gente, notem, notem que na opinião, na opinião, assim, do Brad, que ninguém perguntou, na opinião do Brad, né, merecia um pouco de consideração por ter conseguido chutar o lança-foguetes pela porta. Ufa! Merece toda a consideração do mundo, né, gente? Porque, né, ele ficou lá voando e ele chutou, chutou o lança-foguetes, ufa! Merece consideração, né, na opinião dele que ninguém pediu, ele merece consideração. Merece, assim, ó, 1% de consideração, porque 99% quem fez foram os outros, tá? Mas ele tava precisando mijar, né, ele tava precisando mijar, né? Ai, caramba, cada coisa, viu? Querido, dá vontade de, ele acha que todo mundo, ele acha que todo mundo tem que fazer lá a hashtag gratidão, né, hashtag gratidão, queridos, querido, na nossa vontade mesmo, é mandar aquela faixa, Brad, você não fez mais do que a sua obrigação, assinado seus colegas do Alpha, né, seus colegas do Stars, exatamente, Ana, você não fez mais do que a sua obrigação, exatamente, hashtag gratidão, ai, meu Deus, o 13 Letras tá falando, a única fanbase do Brad é a mesma que só jogou o 3 Remake, cara, é isso, tipo, o 3 Remake ainda ferrou com a personalidade do Brad, porque o Brad nunca se redimiu, ele nunca se redimiu, tipo, ele era o covarde do grupo, o cara que foi extremamente omisso até o último minuto, porque ele não queria entrar em conflito, todos os outros foram pra porrada, tipo, o Chris foi pra Europa sozinho, o Barry foi pro Canadá levar a família, a Jill ficou em um raccoon pra investigar sozinha, e o Brad, tipo, não fez nada, e morre pro Nemesis e tudo no jogo original, né, no 3 original, aí no Remake me metem e o Brad é herói, ah, vá se lascar, sabe, vá se lascar, não é à toa, gente, que ele tem o nome lá do Chicken Heart Vickers, né, obrigada Ribeiro pelos beats, pela coragem do Brad, hashtag só que não, obrigada, viu, o Ribeiro merece um beijo, o Brad não, olhou de novo o quarteto silencioso, pensando se deveria falar sobre a chamada esquisita, presta atenção, que tinha recebido no rádio, logo depois de a novata, aqui ele tá falando da Rebeca, né, gritar alguma coisa sobre um heliporto em meio à estática, então, tipo, logo depois que a Rebeca falou com o Brad, né, que tinha um heliporto, né, tipo, ela tentou falar com ele ali, tinha uma estática, então, tipo, Brad, sabe, logo depois, né, de a novata gritar alguma coisa sobre um heliporto em meio à estática, surgira um sinal limpo e claro, com uma calma voz masculina, que passou as coordenadas exatas, quem será este personagem? Já falaremos, o homem estava ouvindo tudo, o que já era estranho, mas o fato de saber a localização de modo tão preciso a ponto de dar as coordenadas a Brad era completamente assustador, enrugou a testa tentando lembrar o nome do homem misterioso, Thed, Terence, Trent, é isso, ele disse que se chamava Trent, Brad achou melhor falar disso outra hora, agora, só queria ir para casa, porque ele queria mijar, gente, concluímos o livro, parabéns para nós, estou muito feliz, e enquanto a gente fala aqui do Trent, vamos trocar de música, porque agora vamos de obrigada, Ribeiro, obrigada pelo seu sub aqui na roxinha, muito obrigada, ai, que lindo, gente, eu estou muito orgulhosa de nós, sabia? Eu estou muito orgulhosa da gente, que a gente conseguiu terminar o livro inteiro, gente, eu não acredito, cara, eu não acredito que esse projeto fez com que a gente lesse 230 páginas, eu estou muito feliz de verdade, sobre o Trent, o Trent, ele é um personagem inédito dos livros, tá? Ele é citado em todos os livros, mas o objetivo dele, a gente só vai descobrir no quarto livro, que é o submundo ou Underworlds, tá, gente? Quando a gente está ouvindo essa música dos créditos, eu só quero mostrar pra vocês aqui, ó, as capas dos livros, né, dos livros em inglês, essa aqui, ó, é a capa, essa sim é a capa original da primeira edição, né, do Conspiração Umbrella, o título é The Umbrella Conspiracy, né, ó, essa é a capa original, né, tem também o próximo, que é o Caliban Cove, que é o próximo que a gente vai ler, né, essa aqui é a capa, e a Rebecca é a personagem principal, aliás, o Caliban Cove é uma história inédita, tá, então ela não é focada em nenhum jogo, ok? Aí a gente tem o City of the Dead, que é a novelização do Resident Evil 2, eu amo essa ilustração aqui, ó, da Clare e do Leon, maravilhosa, e tem o Underworld, esse sim, ele conclui a história do Trent, né, ele fala do Trent aqui, né, dos objetivos do Trent, esse aqui é um livrinho que tá mais velho, né, que eu ganhei ele, foi o primeiro que eu ganhei, e vocês podem reparar que também é uma história inédita, então, ó, não tem, não tem jogo dessa história do Underworld, e é muito boa a história dele também, eu lembro mais ou menos, né, gente, porque faz muito tempo que eu li, então, por isso que eu tô gostando tanto de ler com vocês aqui também, né, depois aí a gente vai ter a do Nemesis, né, Resident Evil 3, ó, a história do Nemesis também, que olha isso aqui, gente, olha essa ilustração, coisa mais linda, Code Verônica, novelização do Code Verônica, a capa não é tão bonita, podia ter sido os Irmãos Ashford, né, e por último e não menos importante, a última novelização que foi lançada, que foi do Zero Hour, né, lembrando que todas essas novelizações vocês encontram em português, tá, foi lançado no Brasil, e você encontra todas para comprar na nossa lojinha, tá, gente, residentivodatabase.com.br, a loja, já aproveita, vai comprando, pelo menos o Caliban, tá, que vai ser o próximo que a gente vai ler, que é o Incidente em Caliban Cove, compra lá na lojinha, porque me ajuda, tá, gente, me ajuda muito, tá, e, cara, tô muito feliz, tô muito orgulhosa de todos nós, que bom que concluímos aí essa primeira leitura, e na próxima leitura, a gente vai começar, na verdade, o próximo episódio do Dataclube, que é realizado ao vivo na roxinha, porque, né, depois desse vídeo, né, pra quem tá na live aqui, pra quem depois for ver no YouTube, gravado, a roxinha é aquela plataforma concorrente do YouTube de streaming, tá, que rima com Switch, né, a gente faz sábados às 19 horas do horário de Brasília, e o próximo que a gente vai ler é o True Story Behind Biohazard, que tem uma novelização que se chama The Beginning, Não é canônica, mas é uma história bem legal, vocês podem encontrar a traduzida no nosso site residentevodatabase.com na sessão de traduções, então não precisa comprar livro, enquanto isso, vai encomendando o seu Caliban Cove, tá, porque vai dar tempo de chegar, tá bom? E ó, mais uma vez, parabéns aí todo mundo que acompanhou até o final essa leitura, e eu tô muito feliz que o nosso projeto esteja dando certo, porque estimula, né, gente, a gente continuar. Beijo pra todos.